E você nessa sua vida, não parei de te olhar Me foi reciclado, eu percebia Eu queria tornar em você, a vencer era real Que chame pra gente conversa, que segura alguém lá Quero dizer que eu quero te dar e esperar E você que eu senti uma cruz na Hoje eu te ouvi no seu pólio e dormia E eu te ouvi no seu pólio e dormi com você E eu não sei chegar a ser o seu pólio e posta no ar E eu te ouvi no seu pólio e dormi com você E eu te ouvi no seu pólio e dormi com você E eu te ouvi no meu lugar E eu te ouvi no meu lugar Não parei de te olhar Me foi até o ciclo O modo que eu recebia Eu queria tocar em você Parecia melhor Deixarei a gente conversa Dizer tudo a minha Em nós dizemos que eu te vou nascer E em você eu senti uma pródiga Quando eu te vou e o meu coração Come por mim E em nós dizemos que eu te vou e o meu coração E quando eu te vou e o meu coração E quando eu te vou e o meu coração E quando eu te vou e o meu coração E quando eu te vou e o meu coração E quando eu te vou e o meu coração E quando eu te vou e o meu coração Voila E quando eu te vou e o meu coração Voila